Você que sabe, vai, mão, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora abre Você conhece esse cara aí, pai? Conheço, né mano? Total respeito aí, MC Magal Sabe cantar alguma dele? Tem umas músicas dele aqui, aqui pra cantar, e tem várias, né? Alguma que o Marcos sabe? Agora aqui, ó, bora? Bora? Bora, e isso mostra Tem alguma na cabeça? Esqueci, mano, puxa uma aí, Magal Pra me pegar Aquela antiga, aquela antiga Proibidão? É Essa foi a música que estourou, né? O menino doce tá vendo, droga É quente Quando ele começou, foi a música que estourou, né Magal? Foi uma das, das carro-chefe do início, tá ligado? Foi as primeiras Que veio a A Ser abraçada pelo povo Mas inclusive A minha primeira música, pássaro, eu já tive resultado Na minha primeira música Quanto você tem, pai? Eu tenho 25 E de carreira? De carreira estourado Não, carreira, pai De carreira eu tenho 7 Mas contando uma grana, uns 4 Olha lá, tá contando as grana, a grana, uns 4 Que bênção, mano É isso, mano Eu pego de exemplo, tá ligado, mano? Lógico, pai Que pra mim é referência, mano Tá ligado? Se liga nessa parada que eu ia te falar Sim Minha primeira música eu tive resultado, tá ligado? Eu sempre dei um trampo, pá Eu trampo aí entregando marmita na rua Cada marmita que eu entregava eu ganhava um real E na sexta-feira ela ia fazer o fechamento e pegava a bala O dinheiro Fui, irmão Trampei essa semana toda Mano, trampei na rua, parça Se é louco, eu fiquei até assado de tanto que eu andei Chegou na sexta A mulher me deu 80 reais Não, 100 reais Acho que foi 100 reais Firmeza Eu peguei 80 reais e produziu a minha primeira música Pum Fui lá, paguei pro mano Falei, parça Como você me deu atenção pra paguei pro ele Não demorou, moleque Você tem um talento Paguei 80 conto pra ele Fui, irmão Sobre ouvinte conto Fortaleci minha coroa Porque na época Meu irmão era pequenininho Pá, tá ligado? Mas foi que teve pai Aí fui, irmão Minha primeira música O nome dela era fechando a comunidade Não sei se você já chegou a ouvir essa daí Ela é, mano É a primeira que eu produzi, tá ligado? Tem inúmeras letras Mas a primeira que eu produzi foi essa Já me deu resultado, parça Tipo assim Eu peguei a música e soltei Tá ligado? No meio que eu No meio que eu Não tinha, mas Tipo, eu não tinha dinheiro pra fazer um clipe Ou pagar pra alguém Um canal famoso na época Soltar Porque nas antigas Tipo assim Os canais de funk Era famosão Pá, você pagava Tipo Teodro Kelvin Lopes O Doug já é atualizado Na época era O Alisson Zé Do YouTube Era Kelvin Lopes Z3 do YouTube Tipo essas paradas Tá ligado? E era mal bala Pra você Pagar pros caras Soltar a música Tá ligado? Aí um parceiro meu Que ele é um parceiro até hoje Pegou a música Soltou Fez um canal no YouTube E soltou a música E a música foi Tipo Indo bem devagarzinho Assim, mano Eu lembro como Desde o primeiro Dia que eu vi a música No YouTube Tá ligado? Foi subindo tipo Um acesso Dois E eu fui reparando Nessa parada Quando ela tinha Dez mil acesso Tipo Todo mundo na quebrada Tava Tá ligado? Curtindo mal Parada Porque nas antigas Tipo assim O cara que tinha um milhão Já era famosão Tá ligado? Tipo hoje É inúmeros milhão O clipe Mas nas antigas Tipo assim É Duzentos mil Trezentos mil Quatrocentos mil O cara era estourado Nesses números Tá ligado? Um milhão Tá ligado? Quando minha música Tinha mais ou menos Dez mil acesso Tipo Já quebrada Já tava tocada Pra caraca Já comecei a fazer show Pra caraca Com uma música só Só que eu não cobrava nada Tá ligado? Eu só falava Pros caras Se vocês pudessem Eu fortaleci Levando eu pra casa E me trazendo Dependendo do local Que era pra mim ir Tá ligado? Mas muitos locais Também eu fui de a pé Quando eu via Que era progresso Pra mim E depois disso Mano Eu continuei Porça Tá ligado? Até hoje Nós tá nessa luta É verdade Me ensinar agora O máximo respeito Eu tenho maior reverência Você é louco Tá ligado? Mas acompanha também Pô Vejo lá Tá quente Eu tô na caminhada Tá ligado? Que você tá lutando E pá Por isso que eu te perguntei Aquelas letras já saíram Do caderno E pá Inclusive, mano Se liga na parada Eu escrevi Ilhabela Tá ligado? Uma das músicas minhas também Que o povo abraçou Da hora E o Tchela Escrita no caderno Há quatro anos Por isso Eu vim gravar a música Depois de quatro anos Tá ligado? Por isso que eu vi Os bagunços Eu falei Pode pá Que uma hora Ou outra Uma letra desses cadernos Aí vai ser Eu creio A referência pra alguém Você o que, pai? Eu creio Repete? Eu creio, cara Por que você cria? Porque é isso aí Eu tenho uma letra No meu caderno De dez anos Que nunca ninguém escutou Tá ligado? E mano Gratidão, né mano? A gente olha assim, mano E olha pra ele, mano E a gente Eu mesmo particularmente Pego como um exemplo, mano Tá ligado? E a gente aprende É O que eu costumo dizer Pra rapaziada Que gosta comigo Pra elas, mano Que trotam comigo Mas Hoje em dia No mundo que nós vivemos Vai tá mais aprendendo Do que ensinando Tá ligado, mano? Pelo menos eu mesmo Diante de tudo Que acontece toda hora O mundo Tá tipo oscilando Não é, pô? É quente Pode crer Tá ligado? Então essa visão Tá da hora mesmo De você aprender De você levar Como inspiração Porque eu também aprendo Com as pessoas Normal Também aprendo Com vocês Igual eu falei Que eu vejo Te agrado De você lá Conhece ele, pô? Não, não, não Dá, não Dá, não Dá, não Dá, não Só pra cantar Alguma dele Se a gominha da rainha Tô adaptando E os jogos de cozinha Já encomendamos Se Deus quiser Dificuldade Vai passar passando É, pássaro Escrever essa música aí Falar um pouco Das teorias das músicas Que às vezes As pessoas não sabem Escrever essa música aí Porque eu perdi A minha casa, pássaro Tá ligado? Eu morava Eu morava na favela Do lado do Corvo Agora tu que viu o banheiro No buraquinho, pô Eu lembro dessa postagem aí É Essa época aí As paradas já estavam Caindo Nas telhas E aí tinha um Um barranco, parça De barro Que tinha que fazer Um muro de arrima Tá ligado? Mas não tinha dinheiro Pra pum E essa parada Cedeu Barro E o barro Caiu tudo pra dentro De casa Tá ligado? Que quebrada que era essa aí? Zona Oeste, cara Cuiba E aí se liga na parada Eu dava um trampo Na época Eu já tinha uns Oito, nove meses Tava trampando E gestrado E perdeu tudo Tá ligado, mano? E sem contar ainda Que eu fiquei vários Fiquei uns dias Tirando barro, parça De dentro de casa E quebrou as telhas Quebrou os bagulhos Começou a chover Os barros Começou a piquei Grudar Mano Falar uma parada pra você Não sei se você já Mexeu com essa parada A pior coisa do mundo É mexer com o barro, parça Outra Mas você tira Parece que nunca acaba E se molhar ainda E ficar piquei? É duro, né? Tá ligado? Mano E era tipo Só eu de Mais ou menos supostamente Que era Mais velho em casa Homem, parça Homem não era, né, parça? Que não era de menor, parça Tirando bagulho Mó sofrimento Falar pra você, parça Essa época aí Foi uma das épocas Mais difíceis Assim, pra mim Que eu falava Puta, mano Bagulho doido Mas vamos que vamos Que amanhã vai dar certo E aí eu fiz essa música aí, parça Tá ligado? Da Gomeiro da Rainha Eu saí do meu trampo Peguei todo o dinheiro Da rescisão E comprei tudo de novo Tá ligado? É por isso que eu fiz Essa brisa aí Tipo Tô adaptando E o jogo de cozinha Já e cama ainda E logo, logo, parça Isso tá ligado, mano O Kevin tá produzindo Não sei se vocês estão ouvindo O Apesadão lá atrás É o Kevin Tá produzindo com o DJ dele Trampo pra ele E já chamou O Kevin já te chamou ali Pra uma música Ele vai passar a voz Tá vendo? Chamou pra participar do EP dele Top, hein, mano? É o Nihão, tá ligado? Tô guru Papo reto mesmo aí Eu tenho o maior respeito Por todos os molekotes do funk Eu nunca tive nenhum tipo de igreja E briga com ninguém Tá ligado? Eu respeito todo mundo Que tá na cena Até porque Eu acho que é isso que fortifica Nosso movimento Tá ligado, mano? Vamos que vamos Bora, pai Passar um treino pra ele aí Mas o Acapulho O Kevin Me convidou Pra fazer um som Certo? Já participou do EP dele E tal E eu vou convidar o parceiro Pra logo, logo Nós fazermos um sol também Caraca E aí, pai? Já te dando Tô preparado Tá preparado, pai? Será que tá preparado? Tô preparado Vamos ver nos estados Dá um tema pra ele, pai Um tema Tem que ter um tema Qual o tema? Vamos mandar um tema Do barraco aí, pai Que caiu Mas você não desistiu? O tema vai ser superação Se eu tivesse desistido lá no barraco Você seria o Magal de hoje? Fala, banda Desisti de tudo aqui Com certeza não Pô, galera Já era Tô fodido, lascado Tá ligado? Se eu tivesse desistido Com certeza não seria o Magal de hoje Então esse é o tema, pai Macho? Então é superação Isso aí, demorou Deixa o treino aí, pai Pode crer Tá vendo aí? O bichão já me ajudou no treino E agora a nossa superação Tá interligada Tamo junto É isso aí, macho Ué? Tá treinando? Sim, tô fazendo aqui um pré-treino, né? Pra você? Bruxaria Será que é pra mim? O que você acha? Acho que é, né? O que você acha que a princesa Tá fazendo aqui na academia, hein? Pré-treino pra... Só hora, né? Pra mim treinar, pai? Eu acho Você acha? Será? Não sei Pra quem que é? Poxa Com o Magal? Vem cá, vem cá Oi, Magal, tudo bem? Vai treinar hoje? Ah Vou treinar Vou treinar, dar uma treinadinha Vai Tentar Pegar um corpinho Vai treinar também? Tá, boa noite Tô treinando Tudo bom? Nossa, Chapa Você viu que você tá bastante Galera, tá gostando bastante de você É, né? Tô acompanhando Por aí, meu Fico feliz Você tem o que? Pré-treino? Chapa, merece um presentinho Um não Tem dois presentes pra você Que é um pré-treino Que eu fiz pra você Três pra você Você aceita? Ok, muito obrigado Aceito Você quer que eu dê nessa boquinha, né? Caraca, pai Isso aqui, Magal, não aceito, né? Esse é o meu coração do cara, velho Ai, eu não Ai O chão tá suando o frio Tá, pai, é isso? Vamos lá, eu aceito, pô Tá preparado, pai? Tô preparado É o pré-treino, é esse? É, é o pré-treino Bora lá, então Pode colocar? Meu Deus, aí você mata o cara Meu Deus, pai Foi demais? Foi demais, hein? Tu ficou sem graça, pai? Qual foi? É isso aí, mano Tá gostoso o pré-treino E o segundo? E o segundo? Calma, Tungudo Você também tá Tungudo Depois do treino? Depois do treino? É, depois do treino Então é isso, pai Treina que tem um presente pra tu Um presentão pra você Ok Demorou Mas você tá preparado? Tô preparado, tô aqui Vamos lá Então é isso, passa o treino pro Magal aí Já já nós temos conversa É quente